A Yom Yom para o dia 8 de Shvat, extraído de uma carta do Rebbe anterior, que ele escreveu no ano de 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, quando acontecia a tragédia do Holocausto. Escreve o Rebbe anterior, especialmente nesta época, quando pela bondade divina estamos no limiar da Geulá, redenção. O Rebbe anterior via desde aquela época os acontecimentos, inclusive os acontecimentos trágicos que ocorreram, como os últimos sofrimentos, as dores do parto antes do início do processo de redenção, anunciando a breve e iminente chegada de Mashiach. Então, diz aqui nesta carta o Rebbe anterior, quando estamos no limiar da Geulá, redenção, devemos nos esforçar de todas as maneiras possíveis para fortalecer todos os assuntos relacionados à nossa religião. Ou seja, esse momento exige de nós, espera de nós que a gente se fortaleça, fortaleça a nossa fé, se fortaleça em termos espirituais, reforce a prática religiosa, o cumprimento de Torá e Mitzvot, porque nós estamos no limiar da Geulá, da redenção. Então, é o pouco que falta para ir, para desencadear esse processo, para isso na prática acontecer. As Mitzvot devem ser cumpridas com Hidur. O Rebbe diz, nós devemos não somente cumprir os preceitos bíblicos, mas também cumpri-los com Hidur, significa com capricho, de forma esmerada, procurar fazer as Mitzvot com todo o capricho, não apenas cumprir os requerimentos mínimos, assim, mas fazer de uma forma esmerosa, caprichada. E não somente o cumprimento das Mitzvot, dos preceitos, mas acrescenta o Rebbe anterior, hoje em dia nós devemos ser cuidadosos e escrupulosos, deve-se cuidar de todos os costumes, sem nenhuma concessão. Existem coisas que não são Mitzvot, não são preceitos obrigatórios, ou não são Allahot que comprometem, não são leis também obrigatórias, mas são costumes, e alguém pode pensar, é um mero costume, mas nós sabemos que Minhag Israel, os costumes judaicos, mesmo não sendo uma Allahah obrigatória, não sendo algo imperativo, mas os costumes são algo muito sagrado dentro do judaísmo, e esses costumes tradicionais, ele nos diz que também devem ser observados sem nenhuma concessão. É uma Mitzvot e uma obrigação de todos os rabinos do povo de Israel, aqui o Rebbe anterior, ele conclama todos os líderes espirituais para conscientizarem suas comunidades, os membros das suas comunidades, das suas congregações. É uma Mitzvot e uma obrigação de todos os rabinos do povo de Israel anunciar à sua congregação que os sofrimentos e atribulações atuais são as dores do parto de Mashiach. Como nós dissemos, o Rebbe anterior, ele escreveu isso na época da Segunda Guerra Mundial e o povo de Israel estava vendo, vivenciando uma tragédia única na história e etc., mas o Rebbe dizia que isso são as dores do parto antes de Mashiach, isso é o que está acontecendo para preparar o terreno, por que é assim, assim, não sabemos, mas é para preparar o mundo e a nós, particularmente, para a chegada de Mashiach. E cada um dos líderes espirituais deve orientar e deve conscientizar seus congregantes, os membros da sua comunidade disso. Deus exige de nós que retornemos a Torá e as Mitzvot. Ou seja, o que o momento clama, o que Deus está pedindo e exigindo de nós é que façamos chuvar, que retornemos às origens, retornemos à espiritualidade, retornemos a Deus, ao cumprimento de Torá e Mitzvot, para não atrasarmos a iminente vinda do nosso justo Mashiach, que venha brevemente de fato. Então, isso nós encontramos em diversos pronunciamentos e cartas do Rebbe anterior, naquela época crítica e delicada, o Rebbe via todos os sofrimentos que estávamos passando naquele momento, como o Hevlei Mashiach, como que está descrito no Talmud e nas profecias, como sofrimentos que antecedem a chegada de Mashiach. E aqui ele se referia, como nós dissemos, ao holocausto e tudo o que estava ocorrendo, mas que tudo isso vinha nos preparar e era um chamado divino para chuvar. E nessa época também ele cunhou aquela campanha famosa que já mencionamos, lealtar li chuvar, lealtar li geulah, que imediatamente, fazendo chuvar, imediatamente vamos ser merecedores da redenção. Falta muito pouco e o que Deus espera de nós agora é essa chuvar, esse retorno a ele. Tchau. 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 Tchau.